Não, 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 não é ruim, tá? Nós temos que criar uma forma harmônica de sobrevivermos e também deixar o sistema harmônico equilibrado. O que nós fazemos hoje que é uma desgraça, você chega e pega um trator, destrói toda uma mata para plantar toneladas e toneladas de soja, certo? Milhares de alquileres de soja, né? Aí você estimula a produção de insetos, de pragas, e aí você vai ter que usar inseticidas cada vez mais poderosas, aí polui o solo, polui tudo. Uma agricultura agroecológica é aquela agricultura sistêmica, onde você mistura uma forma variada de plantas para que o sistema se torne autoimune ali. É muito legal essas ideias, né? A gente tem que incentivar o consumo de agricultura orgânica, tá? É muito importante. Eu, no meu acho, já passei por muito tempo, né? Se você... Olha o teste. Nós pegamos, plantamos umas árvores frutíferas e começamos a colocar... Cara, não ia de jeito nenhum aquela porcaria. Aí nós falamos, vamos fazer um sistema de compostagem, vamos pegar todo o material orgânico que nós tivermos, vamos produzir, vamos jogar. Cara, a hora que a gente começou a fazer adubação orgânica, ecológica, meu, as plantas vieram com uma maravilha, as frutas vieram de uma maneira que vocês não entendem. A gente não precisa de adubo químico, tá? A gente não precisa dessas coisas. A gente só precisa usar de forma inteligente todo esse lixo orgânico que a gente reproduz na cidade. Se a gente separasse isso, colocasse em compostagem e mandasse para o campo, para as hortas, você não tem noção como a gente ia comer alimento de alta qualidade. Sem precisar gastar essa puta grana com adubo químico e agrotóxico. A gente não precisa de um sistema de compostagem e agrotóxico.